Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu te lembrar que você pode assistir essa programação de qualquer lugar do mundo pela internet, acessando www.boasnovas.tv e também baixando o aplicativo da Rede Boas novas para o seu telefone iOS e Android. Você pode participar também do programa, vamos colocar na tela os contatos para você interagir com o Antenados durante toda a extensão do programa. E hoje nós vamos debater sobre não tenho muitos talentos, como é que eu posso servir a Deus? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros, também é mestre em teologia e escritor, pastor Douglas Xavier, pastor Douglas, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui mais uma vez nesta programação e esperamos abordar este tema que é muito interessante, que tem a ver com todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Obrigado, pastor Douglas, pela sua presença, também recebo. Ele que é pastor, ele é escritor e conferencista internacional e pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério Plenum São na Tijuca, meu amigo pastor Anderson Bravo, arroba pastor Bravo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom estar aqui, André, com essa galera boa. Liga aí para mais 25 pessoas, de preferência aquelas que dizem que não tem talento nenhum. Liga para elas, agora que vai ser bacana, vai ser forte. Que não serve para nada. É aquela que está dizendo que ela é o cocô do cavalo do bandido, sabe? O vento que soprou. Liga para ela agora, liga para ela agora que vai ser bacana. Também recebo ele que é pastor do Ministério Clevão, pastor Alessander Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André, é um prazer. Eu tenho certeza que o Senhor vai estabelecer a sua vontade e a sua perspectiva em relação a essas pessoas que acham que não tem talento ou que tem só um talento e que não pode logo servir na obra do Senhor. Obrigado, pastor Alessander. Olha, você pode participar conosco também pelo WhatsApp, ddd21-98079-2961. ddd21-98079-2961. A Bíblia conta e esclarece e escreve sobre a parábola dos talentos, onde um Senhor pega os três servos, dá uns cinco talentos, dá outros dois talentos e dá um talento. E ele vai viajar na sua volta, o que tinha cinco multiplicou cinco. O que tinha dois multiplicou os dois. E o que tinha um teve medo de perder, de não administrar bem aquilo, enterrou esse talento. E aí, ao voltar, enfim, o mestre daqueles homens até parabeniza quem tinha cinco talentos, parabeniza quem tinha os dois talentos e multiplicou também e meio que disciplina o que tinha um, porque enterrou, porque tinha medo. Isso é um pouco, e eu levantei esse tema por causa de uma mensagem que eu vi durante o aniversário de 105 anos da Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, onde, de fato, embora a parábola dos talentos, quando a gente entende o talento e foi descrever, ele fala sobre uma moeda muito valiosa, mas a aplicação que nós temos biblicamente é de dons mesmo, que Deus distribui dons e talentos às pessoas. E tem pessoas que têm muito e conseguem multiplicar pela sua oratória, pelo seu preparo, pelo seu carisma, por várias situações. Quem tem dois também consegue. Mas, geralmente, quem tem um se inibe, ou porque tem medo de fato, ou porque não tem autoconfiança, ou porque olha para quem tem dois ou tem cinco e consegue multiplicar e fala, aquele cara já faz e eu não preciso fazer, ele é melhor do que eu e eu vou fazer errado, eu não vou fazer bem. E tem medo, tem vergonha, às vezes, e enterra esse talento. Só que, se a gente for entender essa parábola, a gente entende que, se isso está falando sobre a igreja, a maioria das pessoas na igreja são pessoas que têm um talento, talvez. Porque é muito fácil, de fato, eu, ou para qualquer líder, escolher quem tem cinco talentos é muito fácil. E até foi a mensagem, a palavra forte que o pastor usou, mas é assim, qualquer idiota consegue reconhecer e ver quem tem cinco talentos. A grande questão é, será que a gente consegue ver e reconhecer quem tem um e como ele pode usar esse um talento? Porque quem tem cinco talentos ou dois talentos e multiplica é minoria na igreja. A grande maioria tem um talento. Ele usou até um bom exemplo. A seleção brasileira, você pega um treinador que só consegue ver quem tem cinco talentos. Então, tu pega o melhor jogador do Neymar, pega um cara que joga bola, tudo, tudo. Quando monta, não dá certo. Por quê? Porque tem minoria. Você precisa de operário, você precisa de pessoas constantes. E muitas vezes na igreja a gente ora para Deus, a gente quer avivamento, quer uma mudança na cidade, vê índices de criminalidade, de roubo, de prostituição, de corrupção aumentando. E você fala, gente, como é que a igreja vai conseguir mudar o Brasil? E nós temos que a gente consegue mudar se a gente despertar e desenterrar as pessoas que têm um talento. Porque muita gente está dentro da igreja e acha que não presta para nada. É crítico de banco, vai dar glória a Deus, aleluia, entrega ofertinha, pede uma oração e vai embora. Só que ela não sabe que ela pode desempenhar algo muito grande para Deus e pode multiplicar aquele talento. André, eu gostaria de, nesse tema, destacar uma preocupação que existe em por quem eu preciso ser aprovado. Eu acho que é essa a questão. Essas pessoas que... Porque aqueles que têm mais de dois, três talentos na igreja são exceções. São poucos. Mas as exceções se destacam. Então, por isso, aquele que tem... Se considera não talentoso ou não talentosa, eu não tenho a voz que a Maria tem, eu não tenho a capacidade de falar em público que o João tem. Mas eu quero dizer uma coisa. Qual é a perspectiva de Deus e qual a aprovação que ela precisa buscar ter no ministério dela? Perfeito. Então, às vezes, a gente olha e fala assim, a igreja não me aprova. O pastor não me conhece ou não me reconhece. Mas e o Senhor Jesus? Como que ela vai chegar à maturidade e entender que ela precisa ser aprovada por Deus? E essa questão de perspectiva de como eu me vejo e como o Senhor me vê é muito sério. Perfeito. A igreja lá de Laodiceia, que aponta por os últimos dias, se for a visão dispensacionalista, dos nossos tempos, dos nossos dias, ela tinha uma visão dela de que estava abastada, que não precisava de nada. E o Senhor falou assim, olha, você está dizendo que é tudo isso, mas eu te vejo pobre e cego, nu. Então, eu acho que a preocupação dessas pessoas, que acham assim, eu não tenho nada para fazer na igreja, eu não tenho, o que é isso? Claro que tem sim. Agora, ela tem que descobrir que tem esse valor aonde? No relacionamento com Cristo. E muitas das vezes, se tem um relacionamento com a igreja de Cristo, mas não tem um relacionamento com o Cristo da igreja. A grande questão também é você pensar o seguinte, eu entendi a mensagem, ela é fantástica, e essa é a grandeza da Bíblia, é você pegar um texto e ter essa capacidade interpretativa. Exato. Aplicações e números. O mesmo texto você vai ministrar de um jeito, isso é fantástico. Olhar para os talentos é entender o que é talento. Essa é a grande questão. Porque quando você vê números, você acha que números representam a qualidade, não necessariamente. Não necessariamente números representam a qualidade. Quem tem um talento e o que deixa o mestre indignado é que esse alguém que tinha um talento não reconheceu o valor desse um talento. Exatamente. Então, tem gente que está nos assistindo agora que talvez ele não tenha compreensão de que aquela única coisa que ela faz, ou que ela é capaz de fazer, é de uma importância assustadora. É verdade. A grande questão está aí, é ela entender o valor daquilo. Então, ela olha para o outro e diz que o que o outro faz é importante, que o que o outro realiza é importante, o que ela faz. Mas, campeão, deixa eu te contar uma pequena história, uma coisa assim, de segundos para você. Isso é a história da vida de muita gente, né? De segundos, escute só uma coisa. Todo mundo conhece a história. O pastor dormiu, teve um sonho, e no sonho ele estava no céu, e no céu ele viu assados galardões. E ele ficou procurando o galardão dele. E ao procurar o galardão dele, ele achou um galardão assustador, que ele ficou impressionado com esse galardão e queria saber de quem era. E aí, o anjo mostrou para ele o galardão dele, mas ele ficou curioso em saber de quem era o outro galardão. E aí, o anjo deixou ele ter uma visão, de cima para baixo ele vê a igreja dele e viu uma irmã que sentava no último banco, que não cantava, que não pregava, que nunca tinha oportunidade, mas que chegava no culto. O pastor dobrava os joelhos e dizia assim, Deus, que o conjunto cante e te adore, que quem for falar de oferta te adore, que o pastor, quando pregar, vidas sejam salvas e curadas. E enquanto está lá o pastor pregando, achando que ele é o detentor da palavra e da unção, está aquela irmãzinha lá atrás, dizendo, Deus, usa meu pastor. E quando aquela pessoa vai à frente e acita a Jesus, ela fala assim, obrigado por mais uma vida te aceitar. O conceito de galardão nosso, por muitas vezes, é quantidade. Eu sou de uma linhagem da Assembleia de Deus e se criou uma ideia equivocada, o fulano tem os nove dons. Olha, traz o pregador fulano que ele tem os nove dons. Ele revela, ele tem visão, ele prega, ele canta, ele expulsa demônio, planta bananeira, sabe o teu CPF, teu tipo sanguíneo. E aí fica parecendo que o fulano é mais até do que Deus. Você que está me assistindo agora, o que Deus te deu, e aí você me conhece, sabe que eu tenho como linha de fé e de pregação o legado. Legado não é fazer uma grande coisa, legado é fazer alguma coisa. Tem gente que não faz uma grande construção, mas colocou a pedra para a construção não cair. Meu Deus. Não acabou o programa, não. Eu acredito que a gente precisa olhar para a igreja como corpo. E como corpo, todo corpo tem membros. E cada membro tem a sua função. Exatamente. E a sua função tem a sua importância. Então, todos são importantes. Se eu for olhar, quando eu estou escutando essa questão de talentos, dons, tudo isso, na minha mente está vindo o pensamento de que todos nós temos um ministério. Todos nós temos um ministério. Por que as coisas não funcionam bem na igreja, na igreja institucional? Por que não funcionam? Porque, às vezes, o cargo que a pessoa está exercendo não tem nada a ver com o ministério que Deus deu a ela. Porque o cargo, quem dá é a igreja, mas o ministério, quem dá é Deus. Então, o que acontece? Se eu consigo exercer o ministério que Deus me deu, e esse ministério meu vai se cumprir exatamente no talento, no dom que Deus me habilitou. Então, a partir daí, aonde eu estiver, com certeza eu vou contribuir para o crescimento do reino de Deus. Porque nós temos que entender sempre o seguinte, que os nossos dons, eles têm que servir para edificar vidas. Se o que eu tenho não está edificando ninguém, então eu ou estou usando o dom errado, ou estou agindo de maneira errada, ou com segundas intenções, e eu percebo sempre o seguinte, que a igreja ela vai crescer. Ela não cresce com a participação do irmão X ou do irmão Y. Não, ela cresce com a participação de todos os irmãos, exercendo o dom que cada um descobriu. Só tem um detalhe importante, que às vezes as pessoas, elas são inibidas. Às vezes, pela sua própria natureza, ela não consegue desenvolver o dom que ela tem, mas outras são tolidas. Preferencialmente, por causa de um interesse econômico que há dentro do contexto templo. Por essa razão, algumas pessoas não conseguem desenvolver oportunidades. Eu não sei se nas igrejas dos irmãos que estão me ouvindo, tem, mas eu creio que muitas igrejas têm um negócio chamado panelinha. E quando tem a panelinha, o que acontece é o seguinte, até as pessoas que têm um dom, um talento para desenvolver, elas não conseguem desenvolver, porque, na verdade, elas nunca são chamadas para participar. Então, tem isso também, um momento onde elas são tolidas e, por essa razão, a igreja deixa de usufruir o dom daquela pessoa. Mas sabe, pastor, e eu entendo, mas também eu corroboro e colaboro muito com o que o pastor Alessandro falou no início. E eu entendo tudo bem que não tem espaço, mas muitas vezes a gente entende que desenvolver o dom requer um reconhecimento, uma concessão de alguém. Eu não preciso que o pastor me dê o púlpito, me abra um espaço na liturgia para cantar, para louvar, para exercer meu dom, não. Eu não canto na igreja, vou cantar para o meu vizinho, vou cantar em outro louco. Entende? Eu acho que todos nós, de alguma maneira, temos espaço, até porque... E aí eu me reporto de novo a parábola dos talentos, quando o mestre chega, ele cobra dos servos o que eles fizeram com o talento. E eu entendo isso, que chegará um dia que Deus vai... A Bíblia de Jesus falou em Lucas... Ok, não te dei muitos, não, não vou te cobrar de dez coisas, vou te cobrar de uma coisa só que eu te dei. O que é que tu fez com ela? É que Jesus disse, ao que muito é dado, muito se lhe é cobrado. O John Maxwell, ele escreveu um livro fantástico... Tem um, não sei o quê, mas Deus vai cobrar por aquela uma coisa. John Maxwell escreveu um livro fantástico dizendo que talento não é tudo. é um clássico dele, que fala exatamente sobre essa questão de você entender que aquilo que você desenvolve, eu vou me usar como exemplo aqui um pouco. Eu sempre me achei incapaz de fazer muita coisa e sempre me vim incompetente de realizar muitas outras coisas. Mas eu aprendi, eu não venho de uma origem evangélica, eu aceitei Jesus com 19 para 20 anos de idade, eu aprendi, isso é uma frase usual, que Deus não escolhe os capacitados. escolhidos, mas ele capacita os escolhidos. Exato, se ele deu o talento... Exatamente, então assim, o nosso problema eu acho que é literalmente conseguir compreender o valor do seu talento. O pastor citou aqui sobre você estar em ministério errado. Em alguns momentos na trajetória ministerial, você está em locais errados porque você quer fazer alguma coisa, então você se ocupa. Hoje eu brinquei com um amigo mostrando para ele a foto de uma irmã, que essa irmã eu digo para ela que eu vou dar uma oferta para ela, porque eu da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, todo cu domingo, 350 oportunidades, eu ganhava oportunidades. E como todo mundo, o que eu fazia? Eu cantava. Eu cantava. Vamos ouvir o jovem antes, eu pegava o microfone, saia o irmão capaz do senhor, vou louvar o hino aqui e o irmão fica em espírito de oração. Aí eu falava essas frases tudo de efeito, pronto, desafinava para caramba, mas cantava. Era glória a Deus e aleluia. E todo culto eu ganhava oportunidade, porque o pastor gostava de mim, porque ele sabia que eu era sozinho, estava novo convertido, eu ia de um bairro para outro, a pé, para a igreja, então ele queria me dar incentivo. Se valorizava. Essa irmã, quando acabou o culto um dia, chamava assim, ô jovem, faz um favor para a gente, não canta mais não. Essa irmã falou isso, mas eu não fiquei triste, eu continuei com a oportunidade. Quando eu ia cantar, eu olhava para ela assim no banco das irmãs, eu comecei a dar palavra de saudação, ler um versículo e tal, ler um texto, desenvolver um pensamento, hoje eu sou pregador. Então eu agradeço essa irmã que mandou eu parar de cantar. Então às vezes você está fazendo alguma coisa que não é o teu chamado ou não é o teu ministério, porque você quer acertar, você quer se envolver. A minha questão aqui é entender o que é talento. A gente está muito preocupado com a famosa honra, o que você faz em secreto, Deus vai te colocar em evidência e fica parecendo que honra é estar num púlpito, fica parecendo que honra é ter um microfone, fica parecendo que honra é estar aqui, é lógico que é uma honra estar aqui no Antenados, é uma honra. É uma honra. Mas de repente, eu só estou aqui, André, você está aqui porque tem uma irmã, um irmão, que nunca vai estar no programa do Antenados, que está de joelhos dobrado para a nossa vida e esse talento é incomparável. Deixa eu ir para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Mas eu creio piamente nisso e eu digo, existem pessoas que oram pela Boas Novas, que assistem a Boas Novas, que contribuem com a Boas Novas, semeiam na Boas Novas. A gente está aqui como talvez uma ponta de lança, mas se não fossem irmãos que... A gente nunca vai falar talvez o nome deles aqui na tela, nunca vão aparecer, mas quem sustenta são eles, para que eu apareça. Como é que pode o negócio ser esse? Por isso que eu acho bonito. E no próximo bloco eu quero voltar para isso. Quando pessoas falam, não existe espaço para mim na igreja, isso é uma desculpa, quando Deus ou o mestre volta e chama os seus servos e fala, e aí, como é que vocês usaram? Uma pessoa enterra o talento porque diz que não tem espaço. Isso é uma desculpa e como é que a gente... Como é que vocês responderiam para uma pessoa que fala isso? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já, já. Segundo o bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre pessoas que Deus às vezes dá um talento, mas essas são maioria e são essas que Deus vai usar para fazer uma grande revolução, um grande avivamento no Brasil, uma grande mudança, enfim, em tudo que tem de podridão. A gente vive momentos complicados no Brasil, a gente fala de corrupção, só que a corrupção, a gente, quando a gente pensa em corrupção, a gente pensa em política. Eu vi agora, semana passada, num jornal, num documentário, de médicos em ambulância que dava lado errado e levava o cara para a UTI para tirar dinheiro de plano de saúde. Eu falei, gente, a gente vive tempos e Deus precisa levantar o que é maioria, povo de um talento que acha que porque o pastor prega, ele não vai pregar, pô, eu nunca vou conseguir pregar aquele cara, porque às vezes ele tem cinco talentos ou tem mais e ela enterra, mas a diferença será feita nas pessoas que acho que não podem fazer. André, eu... E deixa eu só aproveitar, pastor, desculpa, a gente falou de semeadores no último bloco, você pode ligar e se tornar um semeador, eu quero mandar um abraço para a Arita, a irmã Arita, que nos assiste sempre. A gente pergunta qual o seu nome, ela fala assim, Arita! Ela sempre assiste o Antenalas na Geral, grande abraço, beijo para você, minha irmã. André, eu quero insistir em destacar, porque eu acho que a gente precisa se preocupar de que nem sempre a aprovação de homens é reflexo daquilo que Deus pensa a nosso respeito. Segundo, há uma preocupação que existiu no colégio apostólico, dessa questão de ter destaque. Senhor, quando estivermos lá no teu reino, deixa eu sentar direito ou à esquerda. E o senhor trata disso, e ficou registrado isso para que isso não se repetisse com cada um de nós que somos também discípulos. Então, há uma necessidade e isso não procede do senhor. Primeiro, quando eu me relaciono com Deus, eu passo a conhecê-lo melhor, me abre a oportunidade de amar, porque eu não posso amar quem não se conhece. Então, eu não posso ficar, eu amo o senhor se eu não tenho relacionamento com ele. E segundo, eu começo a conhecer o valor que eu tenho para ele. Então, a parte, a aprovação de Deus, André, não é em eu ter muitos talentos, é como eu administro esse talento. Então, eu posso ter dez talentos e ser mau administrador. Aí, aquele que tem um só, administra muito bem o senhor. E outra coisa, eu não preciso me preocupar com muito. O senhor me... Se você for fiel no pouco, ele nos transporta para o muito. Mas eu quero fazer um destaque sobre a necessidade de termos a ousadia. A ousadia. Você estava falando aqui, no intervalo, uma coisa interessante que eu vivenciei isso. Eu era adolescente e tinha comissão de cargos. Eles elegevam a comissão para indicação de cargos, comissão de indicação. Então, na igreja que eu era membro, funcionava desse jeito. Eu não fui indicado para ser diretor de evangelismo e eu queria trabalhar na área do evangelismo. Eu conto sempre isso nos treinamentos que eu dou de liderança. Eu falo sobre a questão da sua ousadia de fazer, de realizar. E eu não fui indicado. E eu não fui indicado exatamente por essa razão que eu falei no bloco anterior sobre a questão de... Existe, muitas vezes, dentro do conjunto, as pessoas que detêm o poder da indicação e até indicam pessoas que não se mostraram. Ele fez a abordagem de João Maxwell, eu trabalho muito com o material de João Maxwell. João Maxwell faz uma abordagem muito interessante. Ele diz que não invista em quem não dá resultado. Você tem que investir em quem já está dando resultado. Vamos pensar o seguinte. Eu não vi aquele cara nunca dar resultado para ele. Eu nunca vi aquele cara fazendo evangelismo e, no fim de tudo, ele foi indicado para ser o diretor de evangelismo. Mas o fato de ele ser o diretor de evangelismo não me proibiu de evangelizar. Então, o que eu fiz? Eu criei um cargo na igreja. Sabe qual foi o cargo? Distribuidor de folheto depois que o culto acaba. Então, o que acontece? Eu acho que nós também precisamos dar ousadia. E tirar de nós também esse sentimento de... Ninguém está olhando para mim, ninguém está me dando oportunidade. Não. Nós temos... Sabe o que é de quê? Porque quando Deus nos criou, Ele nos capacitou. Ele nos criou dotados de potenciais. E eu acredito que nós não temos apenas um não. É porque nós ainda não descobrimos. Nós, cada pessoa, tem cerca de três a quatro. Só que tem um que é muito enfático. É muito claro na sua vida. Então, o pastor Anderson fez uma abordagem muito interessante da irmã que ora. E isso é uma verdade, é uma realidade. Ele falou de um ministério. Ele falou de um ministério. Mas existem várias pessoas que estão dentro. Pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. Por exemplo, a irmã Luzia, de Aconismo Luzia, foi membro de nossa igreja. Ela tinha um dom tremendo. Ela ficava na introdutoria da igreja, em algumas igrejas chamadas de porteiro. E o que acontece, o abraço daquela irmã era terapêutico. Ela sabia pregar igual o pastor Douglas? Não. Sabia cantar igual a Rebeca? Não. Mas ela abraçava de uma maneira que as pessoas falavam assim, pastor, o que me fez entrar nessa igreja foi o abraço daquela irmã. Então, eu acho que você que está me ouvindo aqui agora é a realidade. Todos nós temos. Essa é a questão de você entender o valor do seu talento. Você compreender o valor do seu talento. Existe uma passagem conhecidíssima da Bíblia, que é Davi na caverna de Adulão. A Bíblia diz que se ajuntaram a ele homens problemáticos e endividados. Quem quer esse tipo de gente perto de você? Ninguém, cara. Se tornar os valentes de Davi. Exatamente. É isso onde eu quero chegar. Eu sou apaixonado por esse texto e uma das coisas que marca meu ministério, pelas igrejas que eu já passei, eu sempre vou atrás daquelas pessoas que são as rejeitadas. Aquelas pessoas que a panelinha não quer são exatamente essas pessoas que eu quero. Por quê? Porque Deus é especialista em acreditar em pessoas que a gente rejeitaria. Nós rejeitaríamos a Paulo. A gente defende Paulo, coloca Paulo no pé de pau. Rejeitaríamos Pedro. Nós rejeitaríamos Paulo assim, na cara, velho. Nunca pregaria num púlpito nosso. A gente tem a figura do Paulo hoje como o cara da igreja primitiva, mas de fato, de verdade, socialmente falando, o cara era um indivíduo complicadíssimo. Rejeitaríamos Pedro. Nunca teríamos... Até mais do que Paulo também. Paulo ainda conseguiu ver bastante talento, mas Pedro... Nunca teríamos... Nunca teríamos Davi como referência nacional, como Davi é em Israel. Não existe a estrela de Salomão. Existe a estrela de Davi, a bandeira de Israel. Por quê? Porque Deus é especialista em acreditar em pessoas que eu e você rejeitaríamos. Então, eu queria só que ficasse claro que você que está me assistindo agora, o pastor falou sobre ousadia. É óbvio e evidente que essa maioria que tem um talento e o retém, por muitas vezes, ela tem a timidez. Ela tem uma personalidade diferente. Eu sou um cara sanguíneo, eu sou um cara que eu me exponho, eu sou um cara que eu meto a cara, o colérico vai também, mas tem aquela pessoa que é mais tímida. E se vier alguém por dentro dela e sacudir ela, e aí não vou aumentar no médio porque não dá tempo, para mim, esse era o problema do cara do João 5? Esse era o problema porque ele está... A questão não era de ser ou não paralítico. É que quando Jesus faz uma pergunta para ele se ele quer ficação, a resposta dele é eu não tenho ninguém. E quando eu tento, vai outro na minha frente. Então, além de estar sozinho, ele vivia numa competitividade muito grande. Ele nunca tentou ir, ele nunca tentou ir sozinho. Porque se ele fosse paralítico, das duas pernas, ele se arrastando, 38 anos ali, ele chegaria junto ao tanque de Betesda. Isso é clássico, isso é provado. Mas ele nunca tentou, porque ele sempre esperou que alguém o levasse. E, às vezes, na vida, você não vai ter ninguém para te levar. Então, essa pessoa que está nos assistindo agora, diz assim, apostou mais na igreja, tem a panelinha. Ninguém me apoia. A hora que você reconhece o teu talento, a importância do seu talento... Ousa, ousa. E que Deus já acreditou em você. E que o reino está além das paredes da igreja. E nós que somos brasileiros, André, nós somos brasileiros, isso é muito fácil de entender. Um time de futebol não se resume no atacante. Se todo mundo fosse Neymar, se todo mundo fosse Romário, não tem. Tem que ter aquele cara que vai lá para cá, não sei. Mas aquele cara é importante no campo. Alguém que está nos assistindo agora, vai assim, ah, mas eu queria pregar. Meu irmão, para de querer o que é do outro e valoriza o que você tem. Perfeito. Para de imaginar que o outro faz mais do que você, que o que você é capaz de fazer, ninguém faz. Mas, sabe, até para a gente terminar esse bloco e falar um pouquinho aqui, que eu queria provocar todo mundo que está assistindo a gente, não só os telespectadores, mas eu acho que muitas pessoas que talvez tenham cinco talentos, dois talentos, líderes e pastores de igreja, para provocar as pessoas da igreja. Aí é um papel nosso. Porque eu volto de novo àquela ilustração de reconhecer quem tem cinco talentos e chamar para o Ministério Público, é mole, qualquer um faz. Botar uma... Por exemplo, eu acho que se Jesus hoje fosse o técnico da seleção brasileira, ele pegava o meu pai Sandu, lá no Norte, que ninguém conhece, que está na segunda divisão, botava a camisa amarela, era campeão do mundo. Porque ele sabe usar o que ele tem na mão, sabe valorizar o que as pessoas têm na mão. Porque é muito fácil eu botar agora esse treinador, eu vou chamar só os caras que jogam na Europa e dá nisso. Pega de 7 a 1, você não vai na Copa América, porque a gente só vê o talento. Jesus foi o profissional nisso. Estudiosos dizem que... Vai dar tempo para onde? Estudiosos dizem que na época e na cultura judaica, todos queriam aprender a orar ou servir dentro da religião, porque era o cargo mais elevado e mais respeitado. Jesus chegou a esse poço porque se tornou um rabino. Mas todos os outros queriam galgar isso nos colégios, e quem não conseguia, não era aprovado, voltava para a sua casa para servir nos seus trabalhos corriqueiros. Imagina você, Jesus, quando vai começar. O ministério dele chama quem? Três pescadores. Três caras que têm um talento que está até enterrado ainda, que não estava conseguindo pescar nada no dia. Ele pega, em vez de ir atrás de cara que tem cinco talentos, dez estrelas, ele diz, não, não, deixa eu pegar esses três caras aqui, mas depois eu vou pegar mais alguns oito, nove aqui para juntar os meus doze aqui, e eu vou revolucionar o mundo. Jesus era profissional em pegar a cara de um talento, e talento enterrado, irmão, e fazer o que ele fez. Eu quero provocar os pastores a não ficar só vendo, esse cara canta bem, acho que eu vou investir nele para ser o cara de louvor. Vai naquele cara que é voluntário. Quando eu falo de voluntário, não é que trabalha, mas o voluntariado é, ele está todo domingo, toda segunda no culto, pega esse cara, irmão, porque esse tem comprometimento. Ah, ele não canta bem, mas bota ele para cantar, bota ele para trabalhar, entende? André, primeiro Samuel. Jesus pregaria o meu pai Sandu e tornaria ele campeão do mundo se ele botasse camisa. André, André, olha só. Primeiro Samuel 14, 52. Entende? Primeiro Samuel 14, 52. Marcos 16, verso 14. Parece que tem nada a ver, né? Primeiro Samuel 14, 52. E todas as vezes que Saúl via um homem valente e valoroso, ele o agregava para si. Então, os homens de Saúl eram valentes e valorosos. Marcos 16, 14. Tendo, pois, Jesus ressuscitado ao terceiro dia, apareceu aos discípulos e lançou em rosto a incredulidade deles. Verso 15. Porém, lhes disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, porque em meu nome, os homens de Saúl eram valentes e valorosos, mas correram no gigante. Os homens de Jesus eram pescadores, incrédulos, incrédulos, mas mudaram o mundo da sua época. Sabe por quê? Porque o segredo estava ali. É em meu nome. Eles iam em nome de Saúl. E eu vou além, tem aquela desculpa, como eu botei nos blocos, ah, eu não tenho espaço. Eles eram, era caçado, era um homem caçado. Eles tinham espaço para pregar, não tinham ninguém matar eles. Então, eu acho que a gente tem que começar a levantar esse exército de um talento aí. E outra coisa, o relacionamento com o Cristo, o buscar ser discípulo, discípulo é alguém que se parece com o seu mestre. Jesus tem algum talento? Se você só tem um, fique mais parecido com Jesus, que você vai ver que a sua vida vai brilhar. Ô, André, não estou aqui tirando a responsabilidade dos pastores, que tem sim, de... aí é o problema. De provocar. Não, 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 e também de colocar, administrar. O corpo. Agora, ele vai ser apenas, aí é a opção dele, em obediência ou não, ser apenas uma expressão da vontade de Deus para o corpo, igreja, ou estabelecer a sua própria vontade. Porque acontece o seguinte, André, pegando a figura que Paulo usou de um corpo humano, imagina, irmão, um braço no lugar do nariz. O nariz no lugar da orelha. Não edifica, causa espanto. Tem estruturas que estão causando espanto aí. Por quê? Porque não é Deus que está encaixando cada um no seu devido lugar. Então, o pastor já deixou de ser o porta-voz do querer de Deus para estabelecer o seu bel prazer, aquilo que ele pensa que é correto, aquilo que ele pensa... E aí, isso atinge os membros, estão pensando o seguinte, bom, eu não tenho aprovação dessa estrutura, logo, eu não tenho aprovação de Deus. E não é bem assim. E tem um outro detalhe, só seremos felizes, André. Aí que está. se eu cumprir o meu propósito profético. Se o propósito profético for pregar no Iraque, em tempo de guerra, ali eu serei feliz. Porque tem muitos crentes infelizes, porque está querendo ser o que o irmão é, está fora do seu projeto, do seu propósito profético, e não consegue a satisfação. Às vezes tem até destaque para homens, mas para Deus não. Deixa mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu falar sobre números um pouco. Eu acredito que Deus dá, sim, talentos, conforme às vezes a nossa capacidade inicial. Mas é o desejo dele que a gente multiplique. Meu Deus, eu nasci no Amazonas, quem disse um dia que eu ia estar sentado com um anjo de Deus aqui numa televisão nacional falando de onde tu saiu, aonde tu chegou hoje? Como é que a gente imagina? Deus deu para a gente uma coisa e pela graça dele, não é talvez nada que a gente possa fazer. Foi multiplicado na nossa vida. Sabia que tu podia pregar tanto? O Anderson Bravo, não sei, ele tem uma linha de moda, de camiseta, ele tem gibi. É um cara que mesmo não tem... Estou laçando roupa de MMA agora. De MMA. Mas a questão é a seguinte, como é que você... Ah, não posso, eu não posso. Por que eu não posso? A gente às vezes tem medo e Deus nos dá. Deus só um talento, mas Ele quer que a gente multiplique. Eu quero falar um pouco sobre isso também. O desejo que Deus tem nas pessoas que Ele deu um talento, mas que elas multipliquem esse talento. Vamos lá para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta com o Antenados, estamos falando um pouco sobre... Pegamos a parábola dos talentos e estamos interpretando de várias maneiras aqui. E nós entendemos, às vezes, que Deus coloca ou dá para uma pessoa apenas um talento e ela se sente até incomodada por outras pessoas muito mais talentosas. Mas o desejo dEle é que a gente multiplique, é que a gente cresça com esse nosso talento. Tanto que é aquilo, não é tanto a quantidade, não é quantitativo, mas é a questão da... Por exemplo, aquele tem 10 e eu só tenho 1, mas Deus não quer que você tenha 10. Deus quer que você multiplique esse seu 1. Se você tem 2, o cara tinha 5 e fez 10, você tem 1 e tem 2, vocês estão no mesmo patamar, vocês multiplicaram, duplicaram. Então, a gente vê muito a grandeza e o número final, mas entende que Deus te deu um pouquinho e quer que você multiplique aquele pouquinho, aquele pouquinho. Como foi? E eu não conheço a história de todos, conheço talvez mais a do Anderson Bravo, e também ele conhece um pouco mais a minha, mas eu vejo hoje onde eu estou, de onde Deus me tirou, eu falo, meu Deus do céu, Deus multiplicou de 1 por 1, de 1 por 1. Nós também temos que entender também que... Não sei o dom que essa pessoa está nos assistindo, qual é o dom que ela tem, mas precisa cumprir três propósitos. Qualquer dom que você tiver, precisa cumprir três propósitos. Seja pregar, seja cantar, seja... Você precisa glorificar o Salvador. Isso aí. O seu dom. Segundo, você precisa proclamar Jesus aos perdidos. Aquilo que você tem, pode proclamar Jesus aos perdidos. E terceiro, edificar a vida do teu próximo. aconteceu uma história que o pastor Nilson do Amoral Fanini foi convidado para pregar em uma igreja e a Cassiane foi convidada para cantar. E o pastor via que há muito tempo não tinha a decisão naquela igreja. E o que aconteceu é que a igreja lotou e aquela irmã que o pastor tanto desejava, aquela senhora que sempre vinha, mas nunca aceitava, voltou à igreja. Ele ficou feliz. Naquela noite, ela aceitou Jesus. Quando ele está à porta cumprimentando as pessoas, ele pergunta curiosamente, poxa, que bom que você vê e aceitou Jesus. Que bênção. Eu queria saber se eu acertei. Foi no convite que eu fiz ao pastor Nilson do Amoral Fanini pregando ou foi com aquela cantora Cassiane cantando. Poxa, pastor, esse homem prega muito. E essa menina, essa baixinha, canta a peça. Mas eu vou falar uma coisa, pessoal, eu nem sabia que ele ia pregar e nem sabia que ele ia cantar. E nem conheço. Eu só conheço a Cassiane pela rádio. O que me fez aceitar Jesus foi aquele ali, seu João. Está vendo, seu João? Ah, o irmão João. Não, esse é meu vizinho. Esse cara bebia todas as cachaças, batia na mulher, maltratava os irmãos, era um péssimo vizinho, andava cambalhando. De um tempo para cá, ele andava retinho. A esposa dele é minha amiga, diz que ele mudou completamente, é um ótimo pai. Sabe, eu queria que Jesus fizesse na minha vida exatamente o que Jesus fez na vida dele. Amém. Então, veja bem, não foi o pastor Fanini, o cara pregador, o segundo Billy Graham, o cara... Peraí, você que está me ouvindo, parece muito com a minha sogra, cara. A minha sogra era uma pessoa tranquila, calminha, lá na dela, lá. A igreja ficou vazia, ela estava lá. Trocou de pastor, um montão de gente foi embora com o pastor, ela ficou lá quietinha. Agora a igreja está hipernotada, ela está lá quietinha. Talvez ela não seja nem notada, porque ela não sabe cantar direito, ela não prega, mas ela não falta o ciclo de oração. O comprometimento. Aquele culto no lar que tem, que não tem holofote, que ninguém sabe quem foi, ela está lá. Então, dentro daquilo que você tem, você tem, você é útil, mesmo que alguém não entenda isso, saiba de uma coisa, Deus está olhando para você e falando para você, você é importante dentro do meu reino. Então, uma das coisas que Deus tem, o atributo de Deus chama-se pré-ciência. A pré-ciência permitiu Jesus olhar para Pedro e ver nele um discípulo. A pré-ciência permitiu Jesus olhar para Paulo e ver nele este homem que ele se tornou. Então, a pré-ciência olhou para o André, olhou para o Douglas, para cada um de nós aqui e ele falou assim, olha, eu consigo ver o que ninguém consegue ver porque eu tenho um atributo que ninguém tem. A expressão do salmista é, eu encontrei e eu achei Davi, meu servo, por detrás. Por detrás das ovelhas. Quem está por detrás não está simplesmente em pé atrás, está num nível que você não consegue enxergar. E eu sempre digo isso. Ainda que ninguém te veja, porque quem te vê, te vê na horizontal. Deus, quando te vê, te vê na vertical. Então, Deus te achou. Ponto um, tu é salvo, beleza. Mas você não foi salvo por acaso. O que Jesus olha para os discípulos e diz, não foram vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, estabeleci um designo para que vá. E aí entra um grande problema, André. O texto diz, para que vá e defrutou. no singular. A gente quer pluralizar o que é singular. Não são frutos. Deus não espera que você faça muita coisa. Deus espera que você faça alguma coisa. Esse alguma coisa é o que o irmão João faz. O irmão João não prega com o microfone, mas o irmão João prega com a vida. É o fruto do Espírito. Esse fruto manifesto é esse alguma coisa esperado. Eu repito o que disse nos blocos anteriores. Nossa preocupação é ser aplaudido. nossa preocupação é estar em holofote. Eu sou um pregador e você já me viu, eu sou um cara que eu acredito nas pessoas. As minhas mensagens, todas elas, estão voltadas a acreditar em pessoas, porque foi isso que Deus fez comigo. Quando família não acreditou em mim, quando amigo, quando o sistema me jogou de lado, Deus falou assim, é você que eu quero, velho. E aí você contou um pouco da minha vida de empresarial, podemos dizer assim, isso não vem de mim, isso não vem do Anderson, isso vem de Deus. Mas qual é o papel do Anderson? A ousadia. O papel do Anderson é chegar e falar assim, cara, isso não pode ser uma ideia minha. Eu não falo inglês e fiz uma camisa em inglês que é vendida no mundo inteiro. Ok? Eu não sou lutador de MMA e estou lançando uma linha de MMA que todo mundo está comprando. Eu não sou um Maurício de Sousa nem um Ziraldo, mas tive uma sacada de um gibi que está bombando, eu estou na décima edição de cada uma de duas mil cópias. Não sou eu, isso é Deus. Só que não adianta Deus falar para você assim, meu filho, escreve. E eu conheço um monte de colega nosso que diz assim, cara, tenho maior vontade de escrever um livro. Mentira. Porque se você tivesse vontade, você pegaria uma caneta e começaria a escrever. Certo? Mete a mão e faz. Mete a mão e faz. E o Deus que está gerando isso em você vai te dar condições de manter. Agora, interessante, alguém poderia determinar qual o nosso potencial em Cristo? Então, você começou a tocar no potencial que você tem nele. Essa é a questão. E a gente se acha tão incapacitado porque a gente olha para a nossa, para o nosso potencial. Isso aí. Não é essa a questão. A ótica tem que ser mudada. Isso aí. Nele, eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. Então, eu acho que a gente tem que incentivar os nossos irmãos que estão em casa agora para entender que por eles também Jesus morreu, se entregou. Por isso que o Jesus vê os caras incrédulos, mas ele fala, é no meu nome. No meu nome os sinais vão te seguir, no meu nome vocês vão me puxar. O segredo é o prazer do nome. Mas também tem um... O André falou aqui no intervalo, a questão de referencial. Referencial. Porque isso assusta mesmo as pessoas. Porque as pessoas... Eu tenho um talento aquele que tem cinco, mas... Poxa, eu acho que Deus me chamou para pregar, mas... Nossa, pastor, eu nunca vou pregar igual a pastor. É, mas não tem que pregar. Você vai pregar de outra maneira. Exato. De outra maneira. Que vai atingir gente que o pastor que prega pra caramba não atinge. Com certeza. André, eu recebi um convite para pregar e fui perguntar para o meu pastor, o seu estilo é Marcos Feliciano ou é o estilo... Estilo... Meu estilo é Alessander Costa, pela graça de Deus. Porque eu não sei imitar pessoas. Tem gente que tem o dom. Falaram para David Poeng show o seguinte. Eu não sei. Então eu vou aquilo que Deus coloca no meu coração. Como é que eu vou fazer? Falaram para David Poeng show o seguinte. Pastor David, me ajuda. O que eu posso ajudar você, meu filho? É que eu queria participar desses seus núcleos de oração e eu tenho um pedido de oração. Eu quero me tornar um segundo Billy Graham. Aí ele falou assim, filho, não. Eu também fiz essa oração. Também queria ser igual ao Billy Graham. Mas Deus falou comigo que ele não queria dois Billy Graham. Um Billy Graham ele já tinha. Agora ele estava querendo o Poeng show. Ele estava querendo a mim. Então a verdade, você não precisa. O problema de referenciar, esse é um problema sério, que você está olhando para as outras pessoas e está dizendo assim, eu não sei cantar igual aquela irmã, eu não sei pregar igual aquele pastor, mas eu vou aqui dizer, eu vou aqui dizer uma coisa, as pessoas que atendem um apelo quando nós pregamos, irmãos, aquele trabalho é muito fácil. O mais difícil foi ter trazido aquela pessoa já evangelizada com o evangelho, por sinal, né? Então isso é que é importante quando as pessoas chegam ali. Então cada um de nós temos a nossa importância e temos o nosso valor. A nossa denominação, assim, tu falou nosso porque o André também é de lá, a Assembleia de Deus ao longo dos anos, ela teve uma peculiaridade que foi sempre ter na sua membresia e até no altar muita, mas muita mesmo gente com pouca cultura. Tanto é que todos nós sabemos que durante muito tempo fazer curso teológico para a Assembleia de Deus era um problema sério. O cara ia fazer um curso teológico e estava desviado. Não é isso? Então se agregava muito aquela ideia da pessoa com pouca cultura. Tem um problema errado? Tem. Tem o lado da ignorância? Tem. Mas vamos olhar para o lado bom, positivo, já que a gente está com essa esfera de ver o lado bom na história. Olha quantas pessoas Deus usou independente do seu nível cultural, da sua capacidade teológica e mesmo assim essas pessoas foram instrumentos de Deus. E no que se tornou a Assembleia de Deus no Brasil. é onde eu quero chegar. Poderosíssimos para mudar épocas, nações, culturas. Então assim, voltando aos dias de hoje, André, não existe alguém que ao ter um encontro com Cristo genuíno, autêntico, não tenha de Deus uma vocação, não tenha de Deus um talento. Vou usar a linguagem que você entende. Deus não estava de bobeira, à toa, sem nada para fazer. Aí falou assim, pô, sabe de uma coisa? O cara está ali mesmo, sentado, o Douglas está pregando. Quando o Douglas fala, vem na frente, tu vai na frente lá. Tu atua lá na frente, levanta a mão. Não, não, meu irmão. Deus quando decidiu investir em você, porque não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu, ele já sabia que você era uma pessoa tímida, que falava pouco, que é acanhado, mas que você tem um abraço que é fantástico. que você tem um sorriso que é lindo, que você tem uma palavra pequena, mas que pode transformar vidas. E a gente tem que notar também que Deus vai além daquilo que a gente pode pensar ou fazer. Deixa eu só dar um exemplo para a gente terminar esse bloco. todos conhecem Billy Graham? O maior evangelista, talvez, contemporâneo do nosso tempo, quase. Vocês conhecem um cara chamado Mordecai Heme? Já ouviu falar? Já. Mordecai? Foi homem. Ah, gente, porque se eu já ouvi falar Mordecai Heme, nunca ninguém ouvi falar. Queria ter conhecido esse cara. Ele ganhou Billy Graham para Jesus. É, isso aí. Se não fosse o cara que ninguém conhece, Billy Graham talvez não se tornaria cristão naquela época, pelo menos não seria quem foi. André. Então, Deus é isso. Meu Deus, eu não sou muito bem, mas quem sabe Deus quer te usar para ganhar uma pessoa, meu irmão? Você vai ganhar o Rio de Janeiro e o Brasil para Jesus. Eu estive no Museu Billy Graham. O meu sonho era conhecer Billy Graham. E eu realizei o sonho do pastor Clírus Gilbert porque ele queria conhecer Ana Paula Valadão. E eu levei, até jantamos. Aí eu falei assim, pastor, agora eu estou na Carolina do Norte, Billy Graham mora aqui, realiza meu sonho. Qual é, Douglas? Eu quero conhecer Billy Graham. Aí ele falou assim, é mesmo? Entra aí, vamos ali no McDonald's. Aí vamos no McDonald's lá, comer lá, como lembra, depois que comemos, ele falou assim, vamos dar um pulo? Sua casa é para lá? Vamos lá. Ele foi olhar para a casa onde mora Billy Graham. Eu fui no centro de treinamento de Billy Graham, lá em Montreach. Aí, quando chegamos lá, aí ele desce na rua, aqui que mora Billy Graham. Digo, então vamos. Mas só que ele é inacessível, praticamente. Não porque é metido, porque é uma questão de proteção. E o que aconteceu? Eu não posso... Eu não posso... Há quase 100 anos. Eu tenho a ocasião, ele tinha 92 anos. A idade dele é baixíssima. Perfeito. Ele tinha 92 anos. Aí eu falei assim, entrar na casa de Billy Graham eu não posso, mas que eu vou pisar na calçada, eu vou. Aí dali eu fui para o museu, conheci a história de Billy Graham. Quando eu fui ler a história de Billy Graham, eu perdi a vontade de querer conhecer Billy Graham. Eu falei assim, que chato, não quero conhecer Billy Graham não. Eu quero conhecer o cara que falou de Jesus para Billy Graham, porque esse é o cara. Entendeu? Então, às vezes, é isso que Deus quer para você. Ah, é um talento. Às vezes, é uma pessoa que Deus está te levantando para ganhar uma pessoa, mas através dessa pessoa e isso vai, são quadrinhos nessa coroa, tá? Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta no Sá Daí, o Antenados volta já já. O último bloco do Antenados, a gente está falando sobre o talento que Deus te deu e Ele quer que você multiplique. Às vezes, você pode pensar que eu não consigo nada. Às vezes, é uma pessoa que você precisa ganhar para Deus para Ele fazer uma revolução onde você mora. Eu tenho pouco tempo nesse último. Eu sei que ele falou um pouco sobre a vida, mas fala um pouquinho de onde você veio. Fala para as pessoas de onde Deus tirou. Eu conheço bem o Rio de Janeiro e vai se identificar com muitas pessoas. Eu não venho de origem evangélica. Eu sou filho de mãe solteira. Fui criado sem pai. Morrão de São Gonçalo. Com oito anos de idade, comecei a trabalhar. Resumindo tudo, aos 19 anos de idade, sozinho, num quarto, eu comecei a ler Bíblia. Sozinho. Eu tive um encontro com Deus lendo Bíblia. E aí eu comecei a andar com a Bíblia. Eu ia para o trabalho ler a Bíblia. E as pessoas me davam a parte do Senhor e eu não sabia o que era aquilo. Eu queria ler aquele livro que tinha mexido comigo e eu ia para o trabalho lendo Bíblia. E as pessoas, a parte do Senhor jovem, eu dizia, e aí, beleza? Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí comecei a frequentar a igreja, mas eu ia na igreja um domingo, um domingo ia para o baile. Um domingo ia para a igreja, um domingo ia para o baile, fazia aquele revezamento bom, maneiro. Até que um dia, numa segunda-feira, e aí isso aí é fonte histórica, porque depois eu busquei saber, no culto de ações de graça do Congresso das Irmãs da Assembleia de Deus na Trindade, depois de ter culto quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, domingo à noite, na segunda-feira, o pregador se chama Marco Antônio Fernandes, pregou sobre a mulher do fluxo de sangue naquela noite, depois de cinco dias de festa, seis pregações, só teve uma conversão. Uma pessoa foi à frente. Esse garotão aqui que aceitou Jesus, o pregador hoje é meu pastor-presidente, eu sou vice-presidente dele. E aí, um ano depois, um ano depois, eu já era líder de mocidade. E como líder de mocidade, aí vale tudo que a gente falou agora aqui. Eu quis realizar meu sonho, que era levar o cara que me ganhou para Jesus para pregar no Congresso. E eu fui atrás dele numa igreja, quando eu cheguei para chegar na igreja dele para falar com ele, ele me olhou e falou assim, tu é pregador? Eu falei assim, não, eu não prego não, eu sou líder de mocidade. Ele falou assim, hoje tu vai pregar. Tu tem cinco minutos para falar. E aí eu comecei a falar e ele começou a abrir a agenda para mim e hoje Deus me... Mas entendeu isso? Viu um talento, eu não sei pregar, então o que vai pegar hoje? André, é assim, a gente está falando aqui muito sobre talento de cantar, de pregar, de abraçar, de cheirar, de rir, de recepção. Ei, bolinho de aipim é talento. Limpar banco de igreja é talento. Então é uma coisa... Eu fui zelador de igreja. Essa igreja que eu aceitei Jesus, eu, seis meses depois, eu estava trabalhando e morando nos fundos dessa casa. Eu era funcionário dessa igreja. Durante um ano eu fui funcionário da igreja onde me converti. E eu tinha o maior prazer em limpar os bancos da igreja, em montar a mesa da ceia da igreja. Hoje eu volto lá para pregar como pastor e minha mente viaja. Então, assim, a gente precisa entender que Deus já nos deu alguma coisa. De repente, a gente abordou aqui alguém que não sabe o seu talento, não é verdade? De repente a pessoa não sabe. Mas aquele que sabe o seu talento e não consegue entender o valor do seu talento. É essa que eu quero abordar. Porque aquele que não sabe o talento, de repente ele está fazendo até que ele não acertar. Mas aquele que sabe o seu talento e não reconhece o valor, é essa pessoa que tem que ser despertada hoje para entender o seguinte, meu filho, o que Deus te deu é muito importante. Eu posso não aplaudir. O teu pastor, de repente, não aplaude. Mas Deus não foi doido. Deus não é maluco, velho. Deus não te deu alguma coisa sem valor. Olha o princípio dos príncipes. Deus manda Moisés chamar príncipes. Príncipe é a mentalidade real. Príncipe é a mentalidade de nobreza. Os caras são príncipes, doze príncipes, doze cabeças de família. Eles vão lá e vem a Terra Prometida. Quando volta, eles falam assim, olha, seguinte, a Terra é boa, é espaçosa, manda leite e mel. Mas nós, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. E aos olhos deles, também somos como gafanhotos. O problema, meu irmão, é como o outro te vê, é como você se vê. Porque se Deus manda Moisés chamar príncipe, o príncipe tem que se ver como príncipe. Agora, tem príncipe se vendo como gafanhoto? Entendeu isso? Então, a nossa geração precisa entender, e aí, desculpa fazer a propaganda, vou ter que fazer a propaganda aqui com todo o respeito. No YouTube, tem uma mensagem minha chamada Eu Vou Deixar Um Legado. Tá lá, vai no YouTube assim, Anderson Bravo, Eu Vou Deixar Um Legado. Essa é uma mensagem que eu queria que você assistisse. Eu falo exatamente isso. Deus não pediu uma oferta para Caim e Abel. Deus falou assim, Caim, Abel, me traga uma oferta. Deus não pediu. Os caras decidiram fazer. Um fez bem feito, o outro fez mal feito. Mas os dois decidiram fazer alguma coisa. Na vida é isso, irmão. A vida é você decidir fazer alguma coisa. E quando é para Deus, meu irmão, quando você faz alguma coisa para Deus, com certeza Deus vai te honrar. E tem que aproveitar a oportunidade que aparece, porque diferente de você, eu fui criado no Evangelho. Mas foi numa obra, num mutirão de obra, e eu estava na minha adolescência, desanimado, caidão, que chegou José Vicente da Silva, um irmão da igreja. É o seu mordecai. Sentou, bateu um papo comigo. Logo, aquela conversa que ele teve comigo, me deu um ânimo. Era adolescente. Me tornei pastor, já depois dos meus 22 anos, Vicente se tornou a minha ovelha. Aleluia. Então, aquele homem que um dia me aconselhou, não sabia que estava aconselhando o seu futuro pastor. Forte isso. Então, a verdade é que, às vezes, esse é um talento, esse é um dom, essa questão. A minha esposa, por exemplo, ela não prega, ela não faz muitas outras atividades, mas na área do aconselhamento, meu irmão, ela tem uma habilidade que, ela nunca frequentou um seminário, mas ela tem uma habilidade que ela resolve coisas que eu não consigo resolver. Então, a questão do aconselhamento. Então, tenha certeza, qualquer pessoa que estiver ouvindo aqui, nos ouvindo, nos assistindo, tenha certeza, você apenas tem que ousar, ouse, ouse naquilo que você acha que é tendente. O Samuel, ele foi locutor de um grande submercado. O que ele foi fazer na igreja? Ele usou a habilidade da voz dele e começou a dirigir o culto, fez um montão de coisas. Tem aquele camarada que não conseguiu ser jogador de futebol num desses times aí, hoje é professor da escolinha de futebol e está ganhando alunos da escolinha para Jesus. Então, dentro daquilo que Deus te deu, vamos usar, vamos ousar. E, André, imagina o que o Senhor possa estar fazendo através desse programa. É isso aí. Esse foi um sentimento. Despertando vidas e às vezes usando pessoas que não é reconhecida na sua igreja, mas que... Manda seu testemunho. Não, mas que oferta e mantém esse programa, André, de pé, porque são semeadores da boas novas, mas não são conhecidos. Então, hoje o Senhor está usando esse instrumento para despertar você que está em casa. Você tem valor, você tem importância para Deus. Amém. Obrigado. Olha, deu um desgoro a Deus, aleluia, como não tinha dado a dor isso aqui. Eu segurei um pouco, eu olhava, comecei a falar, eu olho como está eu, se não a maquiagem morra. Obrigado pela presença, foi muito edificante, edificou a vida das pessoas que assistiram em nome de Jesus. Deus te abençoe que ele possa desenterrar, te ajudar a desenterrar esse talento que está aí dentro de você, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo antenado. Tchau, tchau. Ele vem preparado Eu estava falando da minha vida, o cara estava falando assim, eu estava falando da minha vida, eu estava falando da minha vida, Obrigado.